Boa noite galera Vamos lá então para mais um Live Talk Dessa vez aí com o meu brother Jonathan Bastos Vamos aguardar aí Só a galera entrar e daqui a pouquinho O Jonathan deve estar chegando aí também Fala Diego, seja bem vindo meu amigo Quem for chegando aí dá um feedback sobre como está a imagem Sobre como está o áudio Salve meu amigo, beleza? E faz um favorzão para a gente também Clica aqui no aviãozinho Para compartilhar, para indicar para os seus amigos aí De repente tem alguns brothers assim Que estão online aí agora Convido a eles para participar aí Para participar desse bate-papo Só aguardar o meu amigo Jonathan chegar Enviar o convite Acho que ele até entrou aqui já Mas enquanto isso Para você que está chegando aí Para você que não sabe Toda sexta-feira tem rolado aqui o Live Talk Tenho feito aqui um bate-papo com vários músicos Já passaram por aqui Guitarristas como Sidney Carvalho Rick Furlani Tiago Mello da banda Doctor Cinho Uma galera Roger Franco Theo Dornelas E por aí vai Tô aqui com o meu brother Com o meu querido Jonathan Bastos Fala meu amigo Fala meu mano Hoje a live está saindo do WhatsApp Pois é velho Que dificuldade para marcar né cara Eu sou enrolado né Fala a verdade Mas eu também cara Eu passei por um monte de coisa aí Foi difícil assim organizar a agenda Eu cheguei até a dar um tempo aqui das lives né E agora que tem um mês Um pouco mais de um mês que eu voltei Mas é isso Só para você ter uma ideia Eu já bati papo aqui com a galera Que é brother né Que você conhece também já Já fiz essa live com o Theo Dornelas Com o Roger Franco Com o Sidney Com o Rick Furlani Tiago Mello do Doctor Cinho Enfim Cacau né Então Só galera fera aí Só cascudo Estava faltando Então Estava faltando você Estava faltando você Eu sou o Kid A criancinha ali Que fica vendo Os grandão tocar Perto de você Nada cara Nada Você é grandão também Mas é isso cara E Como é que você está bicho Como é que estão as coisas aí Esse período aí Tudo bem mano De pandemia Como é que está levando Mudou muita coisa na sua agenda Na sua rotina Esse período aí Cara Tudo bem Graças a Deus Saúde né Dinheiro nem tanto Mas saúde Bastante saúde Graças a Deus Nesse período As pessoas estão precisando De mais Mais é de saúde né Até Mas eu estou com saudade Saudade cara Saudade de você Saudade da galera Da feira Eu sinto muita falta Porque era um período do ano Que parecia que tirava pra mim Assim sabe Pra extravasar com a galera Da minha área Da música Pra assistir muita coisa Pra aprender muita coisa né E agora a gente está bem limitado Nesse sentido E sim Minha rotina mudou bastante né Agora é assim As pessoas ligam Entram em contato Falam Ah eu quero te levar Na minha igreja Olha eu quero te levar Pra palestrar E de uma semana Pra outra A pessoa mesmo Liga Manda uma mensagem Falando assim Ó Infelizmente Por causa da pandemia Tiveram algumas restrições Eu vou ter que cancelar Então assim É um período Muito instável né Pra mim Acredito Pra todos nós Então é Mudaram muitas coisas Incluir coisas muito boas né Estou estudando teologia Estou Ah que bacana Me refamiliarizando com o teclado Já há algum período né Que eu estava muito muito focado na guitarra Então estou conseguindo Trabalhar melhor um pouco os dois Mas em contrapartida Coisas que eu amo fazer né Que é tocar É estar em contato com as pessoas Ministrar das igrejas Isso realmente está muito difícil Muito parado E eu estou morrendo de saudade É pra gente que é músico A galera toda que eu tenho conversado Todo mundo tem comentado A mesma coisa assim É difícil da gente ficar Longe do público né Ficar longe do palco E o que você falou da feira aí cara Os eventos né Tipo a Expo Music Que era Era o evento que a gente se encontrava Estava junto Às vezes tinha amigo ali Que a gente se encontrava Uma vez por ano né A feira era a mesma coisa Só lá Eu só vi vocês lá É Às vezes assim Tinha um ou outro Que às vezes tinha um evento Que coincidia de fazer junto Eu tive por exemplo A oportunidade de fazer Alguns eventos aqui Com alguns dessa galera Que eu citei aí Que são brothers nossos né Mas a grande maioria A massa mesmo Era lá E realmente faz muita falta Mas cara É o que você falou O mais importante É a saúde né E Que Deus tem guardado a gente aí E eu sei que isso vai passar Tá passando já na realidade né Eu acho que a gente já tem Graças a Deus Já tem muita razão Pra comemorar A vacina tá aí devagarzinho Fazendo O efeito E Daqui a pouquinho As coisas vão voltar Pelo menos Não digo Como eram né Mas de repente É um novo normal Vai ser um novo normal Que a gente vai Ter que aprender A conviver É verdade A gente vai aprender O valor de coisas Que a gente tinha também né Eu acredito que já estamos Aprendendo o valor de coisas Que a gente sempre teve Com facilidade E que a gente tá sendo Privado de ter agora Então Eu acho que isso De algum modo Vai fazer com que A nossa perspectiva Pelo menos Seja melhor do que era antes né Eu vou saber Que estar com vocês Na feira Ou nos eventos Não é tão simples assim Não é só pegar um ônibus né Houve um tempo Que nem se podia Pegar esse ônibus Nem se podia Agendar esse evento Então Eu acredito Eu tô procurando Olhar as coisas E dar mais valor Me adaptar mesmo Olhar pras coisas E falar Não cara Isso é super legal Parece tão simples Mas isso aqui É de outro mundo Eu preciso dar mais valor Pra isso Com certeza Falou tudo Cara Fala um pouco aí Eu sei que talvez você Já deva ter respondido Essa pergunta Várias vezes Eu tenho falado sobre isso Mas é natural Pra quem de repente Não tem contato muito Com o seu trabalho Tá te vendo aqui Pela primeira vez Como é que foi Seu início com a música Como que Geralmente Tem aquela coisa de família Mas como foi com você E Pra aquela galera Que te conhece mais Da guitarra Falam também um pouquinho Sobre Como que isso é mais amplo Pra você Porque você toca um monte de coisa Comenta um pouco Sobre isso aí Mano Pra mim Não é diferente Do que você citou não Pra mim também A referência Da família Eu nasci Em berço cristão Que eu digo o seguinte Que o lance De ir pra igreja Coloca a criança Em contato muito cedo Com a cultura musical Posso dizer assim Com esse universo musical Então eu ia pra igreja E quando eu vinha pra casa Minha mãe tava cantando Pro meu avô tocar E eu tinha Esse ciclo Com a música No centro Deus no centro E a música Sendo uma ferramenta De Deus na minha família Na minha vida mesmo E você sempre frequentou a igreja Então? Sempre foi de alguma igreja? Sempre frequentou? A minha mãe Ela começou a ir pra igreja Acho que com 6 anos de idade Minha avó Foi com uns 30 e poucos E levava a minha mãe Então eu cresci já De que igreja Que vocês eram? Nós éramos da igreja Assembleia de Deus Ministério Sul Fluminense Que é um ministério aqui do Rio Do sul do Rio Só que agora Eu faço parte da igreja Congregacional de Volta Redonda É já uma igreja Que tem Tem pontos Em Minas No Espírito Santo É um ministério Um pouquinho maior Assim Para as outras pessoas Eu perguntei Porque a Assembleia Por exemplo A Assembleia É uma denominação Que tem esse lance Da música bem forte Muito forte Eu sou da raiz Assembleia Estou com esse cabelão aqui Eu sou irmão do toque Tem a raiz muito forte Vale dizer Voltando um pouquinho Antes da parte da música Que quando eu nasci Os meus pais Eles não sabiam Que eu nasceria Seus dois braços Inclusive a fé em Deus Foi o que deu força Para eles Para eles cuidarem de mim Não negando a minha deficiência Mas assim Olhando para mim E vendo que as coisas Eram possíveis Deus usou muitas pessoas Para falar com eles E quando eu falo Que Deus usou pessoas Não estou dizendo Sobre questão Daquela revelação Aquele movimento Ao qual eu acredito também Mas eu digo Que Deus usou pessoas Com conselhos mesmo Com palavras de sabedoria E através dessas palavras Eles olharam para mim E falaram Eu vou cuidar dele Eu vou ajudar ele Ele pode aprender A fazer as coisas assim Então quando eu comecei A me interessar por música Ali nos três Aos três anos de idade Mais ou menos Eu já cantava na igreja Nessa época Porque em mim O meu avô Minha mãe Os meus pais Eles se juntaram E me deram A minha primeira batera Então o primeiro instrumento Que eu toquei Não foi guitarra Não foi teclado Não foi bateria E quando eu tinha Oito anos de idade Eu cheguei a ser mesmo Batera oficial De uma igreja Aqui Já era o ministério Congregacional Oito anos não Acho que dez anos Da igreja congregacional Já tocava bateria lá Tava no meio dos feras Tentando aprender ali Da pequenininha Deixa eu te interromper Você vai continuar Respondendo a pergunta daí Mas dentro disso Que você falou Cara Como que foi Na sua família A administração Dessa 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 esquema aí Porque Como que é Quando tipo Você tinha quantos anos Quando você começou a tocar bateria Você falou Três Com três anos Aí Sua mãe Seus pais Meu filho me pede Pra tocar bateria Mas ele não tem os braços E aí Como é que foi Cara Isso aí Cara Foi muito louco Porque eles tentaram Amarrar a baqueta No meu braço Eles tentaram Fazer a adaptação Acontecer Em diversas outras coisas Por exemplo Tem uma fala Que eu falo Aliás Que eu acho legal Falar aqui Quando eu nasci A minha mãe Ao invés de pensar Como é que meu filho Vai comer Como é que meu filho Vai viver Sei lá Ela pensou Como é que meu filho Ia escrever Ia pagar Aí eu fico zoando ela Falo Pô mãe Três minutos de início Já tava querendo me botar Pra escrever as coisas Fazer potas Dentro de casa E tal Só que Com o passar do tempo Nesse período mesmo Dos três anos de idade Ela me ensinou A fazer bolinhas Com os pés Ela me ensinou Só que Quando foi a bateria Eles não conseguiram Me ensinar Eles não conseguiram Adaptar pra mim Só que Quando eles tiraram A mão Eu acredito Que a manifestação De Deus Mostrando pra eles Foi o seguinte Olha Vão ter coisas Que vocês vão instruir Vão ajudar Mas tem coisas Que eu vou mostrar Pra eles Como é que ele vai fazer Eles me deixaram Tentar E eu descobri O jeito que era E o jeito era Colocar a baqueta Na saboneteira Que a gente fala Aqui no Rio Não sei como é Que vocês falam No espírito Aqui né Que é aquele buraco Do pescoço Que ele encaixa Eu colocava a baqueta O braço Era pequenininho Na época E eu não conseguia Segurar as duas Ela era uma Ou era outra Aí eu sou canhoto Eu falo que Deus Não só Me fez sem os dois braços Mas me fez sem os dois braços De canhoto Um canhoto Que não tem a mão E aí eu segurava Com o bracinho Esquerdo Então eles tentaram Adaptar Mas não Não funcionou não Cara Eu acho massa Você falar Essas coisas Em primeiro lugar Porque eu acho Sempre achei show de bola Essa facilidade Que você tem pra falar Depois eu vou contar Uma história Que aconteceu Na Expo Music Que eu não sei nem Se você vai lembrar Mas que me impactou muito E que eu conto Até hoje De vez em quando Pros meus alunos Aliás eu cito muito Você pros meus alunos Quando a galera Começa a colocar Muita dificuldade Eu falo Você tem dificuldade Então peraí Deixa eu te mostrar Um cara Que honra Todo mundo fica surpreso E você é um exemplo Nesse aspecto Mas eu vou contar Então a história Que aconteceu Na Expo Music Eu não sei se você Vai lembrar disso Eu na realidade Te vi tocando A primeira vez Foi um TDT Eu não lembro Eu acho que foi a primeira vez Que você tocou num TDT Foi um TDT Foi lá que eu te conheci Se eu não me engano Foi o Juninho Que levou você Uma coisa assim Não lembro Rolou uma história Eu cheguei Eu tava preparando tudo Pra você tocar Eu já fiquei de cara Porque você Parece que foi a primeira apresentação Você se apresentou Pros lojistas A galera de música Todo mundo De olhão arregalado Meu Deus E eu E bicho Ali eu já assim Eu já me emocionei Eu chorei Eu me arrepiei Caraca Eu não te conhecia ainda Não te conhecia E a segunda vez Depois que eu Eu te vi tocando Várias outras vezes Depois na feira Mas que eu me emocionei Demais mesmo Foi quando você tocou Com o Andy Eu tava lá naquele dia Também No stand da NIG Mas teve uma outra história Cara Que aquilo ali Me impactou demais Eu não sei se você vai lembrar A gente tava No stand da NIG Tinha acabado de rolar Não lembro quem foi que tocou Não lembro se você toca nesse dia Se eu toquei Eu sei que acabou Tava a galera trocando ideia Conversando Os endorses ali Aquele finalzinho né Pessoal preparando pra ir embora Entrou um cara Que eu também não sei Quem era aquela figura E ele tava com um monte De cartão de visita Entregando o cartão de visita Ele era músico E tava tipo Feira rola muito isso A galera querendo Patrocínio Querendo apoio Então ele tava distribuindo O cartão dele pra todo mundo Ah não sei o que Não sei o que E você tava Você tava até do meu lado Assim Sua mãe tava atrás Eu não lembro Tinha uma galera Próxima assim A gente rindo Conversando E o cara foi chegando Entregando o cartão Pra todo mundo Nesse bolo E ele chegou E entregou pra você também Ele fez assim Com o cartão Ele não Acho que ele não viu Não reparou Não viu E ele ficou Todo sem graça Ele ficou vermelho Ficou aquele climão Todo mundo parou Tipo assim E agora Ele pensou assim Pô que mancada Que eu dei E você tirou de boa Você falou Mano Tá tranquilo Bota aqui Aí ele botou o cartão Você pegou o cartão Você virou Aí você virou Chamou sua mãe Mãe Pega aqui pra mim Guarda Que depois eu vou Eu vou visitar o site Do cara lá E eu achei sensacional Tipo assim Sua desenvoltura ali De tirar o cara Daquele embaraço Que o cara deve ter Ficado ali embaraçado Isso é muito legal Como que foi Pra desenvolver isso Cara Porque Eu vejo isso Como uma sabedoria Sabe Às vezes a gente Foca tanto Nas dificuldades E você Focou No que você Podia fazer Apesar das dificuldades Apesar daquilo Que você tinha Que pra muito Seria um problema Eu não vou conseguir Não vou fazer Por exemplo Nesse lance de tocar guitarra Mesmo que eu sou guitarrista Eu comecei Influenciado por alguém Tipo assim O que te levou a guitarra Eu sei que você tem Influência do Juninho Que você gosta do Andy E vários outros guitarristas Mas pra tocar com o pé Quem te influenciou Esse que é o lance Então vamos lá Essa É legal Essa sacada Que você falou Porque Pequenininho Esse período De três anos É um período Muito marcante Na minha vida Eu aprendi Muita coisa importante Ali Pequenininho Novinho De pequeno mesmo De berço E a minha avó Ela sempre falava pra mim Que essas aqui São as minhas mãos Então o que acontecia Se eu precisava Pegar um copo Eu ia lá Com o bracinho E pegava Se eu precisava Comer uma comida Sozinho Ou fazer determinadas coisas Eu ia com os braços E fazia Então ficou muito natural Pra mim Instalado No meu mindset Que isso aqui É a minha mão E aí É lógico Você fala assim Ô Jonathan Vai lavar a louça Eu vou falar Pô cara Eu nem tenho mão Lavar a louça Aí você vai usar a favor Minha namorada Tá na live aí Meu amor Beijo Não pega E desconsidera Essa parte Mas é Então a minha avó Me deu um senso Muito grande De mãos E até hoje Ela fala Ela morre de rica Minha avó Por causa disso E ela fala As mãozinhas dele aqui Toda vez ela fala isso Então esse senso Me fez ver Que eu podia pegar A caneta Com o braço Que eu podia fazer As coisas Que eu tenho mão sim Então quando alguém Me entregava o negócio Eu já ia Pegava ali E tal Então não foi Depois que eu cresci Isso já veio Sendo ensinado Então eu acho até interessante Falar aqui Se você tem filho Se você tem sobrinho Pequeno Cara Tudo que você puder Instalar de positivo Na cabeça dessa criança Faz isso Porque depois vai crescer E por mais que a sociedade Olhe diferente Mas aquilo que foi instalado Vai predominar Muitas vezes É o que você falou É o mindset Você já foi programado Para Tipo assim Pelo que eu estou entendendo Sua família Não passava a mão na cabeça Não te tratava Diferente Te tratava igual Aos seus irmãos Você tem irmãos Eu tenho um irmão Mais novo Mas o sistema De criação A gente é irmão mais velho Fala que sofreu mais Então não posso falar Que foi igual Porque o irmão mais velho Sempre fala que sofre mais Não vou quebrar isso aqui não Mas assim O jeito da minha família Me criar Era tipo Eu ia lá Eu fazia isso mesmo Eu pegava o copo de vidro Pegava o copo com água E acertava várias vezes Quando acertava Era parabenizado Mas quando eu errava Também era cobrado E meu pai também falava Você não pode quebrar esse copo Não é porque você não tem mão Que você não vai tomar cuidado É perigoso para mim É perigoso para eles Então eu aprendi Eu tenho esse conceito comigo De que não importa Talvez a pessoa No primeiro momento Vai olhar para o meu braço E vai falar Poxa Ele não tem braço Tudo bem se ele fizer mais ou menos Só que com o passar do tempo O que vai ficar O que vai prevalecer É a qualidade daquilo que eu faço E assim também É na música para mim Eu não me acomodo Com o fato de tocar com os pés Eu quero de fato Ser um bom guitarrista Para isso eu preciso estudar Para isso eu preciso melhorar Me desenvolver E o que me levou a guitarra Não só um bom guitarrista Um bom guitarrista Um bom baterista Um bom baixista Um bom baixista Obrigado Muito obrigado É uma honra ouvir isso de você Eu vou contar uma história Sobre você também Daqui a pouquinho Deixa eu só Fechar essa ideia aqui Mas é A guitarra Como você falou Para chegar na guitarra É o que você disse É o amor pela música Eu não entendia Que aquilo poderia ser Meu ministério Poderia ser uma alavanca Para a minha carreira Eu não entendia nada disso Mas eu sempre amei música E a minha avó E os meus pais De pequeno Sempre me ensinaram Que eu sou capaz Então eu não pensei muito Para colocar o pé Não tem muito mistério Por trás disso Eu simplesmente pedi Para minha mãe montar Muitas vezes ela montava A guitarra velha dela A Jennifer Magnum Ela botava no chão Lá de nariz torcido Porque ela mesma Não achava que eu ia tocar Ela acreditou Quando eu comecei teclado Ela acreditou na bateria Mas quando foi a guitarra Nem a minha mãe acreditou E as vezes É alguém falar para mim Poxa Mas ninguém acredita em mim E tal E eu falo isso Falo cara Nem a minha mãe acreditou Mas o amor Que eu tenho Por aquilo que Deus Me deu Pela música Pela arte Fez com que eu passasse Por esses obstáculos Mesmo sem um apoio No início Porque depois eu tive Todo o apoio do mundo Mas no início Eu não tive Das pessoas As pessoas que eram bem próximas Mesmo Então eu acredito Que o que me levou A guitarra Não é algo muito palpável Para eu explicar Para eu dizer assim Não Foi tal fator Eu acho que é um conjunto De fatores Esse amor Pela música Amor pelo rock Por ouvir uma música E ver a guitarra Brilhando E falar Cara se tirar isso daqui Essa música Não acontece O rock É muito assim Para todos os instrumentos Mas o que realmente Me chamava atenção Era a guitarra E depois Mais tarde Eu fui entender Que era a questão Do propósito E já emendando Aqui Para te devolver a palavra Na história que eu tenho Sobre você Não sei se você sabe Mas eu sou endorce Sérgio Rosá Hoje Eu uso aqui O Train Vintage Eu uso o Rock King E o cara Se eu não me engano Que eu saiba Pelo menos O primeiro cara Que eu vi usar E falar sobre a Sérgio Rosá Foi você E tem um outro equipamento Tem um outro equipamento Que eu ouvi você usando Na feira inclusive E eu falei Mano eu preciso E se eu não me engano Foi em 2012 mesmo Que é o Shred Pro Eu vi você usando Pô cara Que legal Então assim Que legal A gente não tem Aquele contato A gente mora longe As vezes a gente fica Um tempo sem se falar Sem ter contato Mas a sua carreira Sua vida também Tem uma influência Muito grande Sobre a minha Então eu uso O Shred Pro Até hoje Desde 2013 Eu vi ele na feira Com você em 2012 E alguns outros Manos usando também Mas o dia que realmente Ele chamou a minha atenção Eu falei Caramba Sondeira Que são diferentes Mano Das coisas que eu estou usando Lá Aí eu falei com o Sidney Até hoje Eu uso o Shred Esse aqui é o meu segundo Eu usei o outro Durante o tebal Tive um problema No jackzinho E aí pedi um outro Mas assim É um pedal Que eu não tiro daqui E a captação Do Sérgio Rosado Também conheci com você Muitos anos depois Que eu fui ter contato Pelo Cacabarro Outro parceiro Que começou a usar Eu me interessei E fui correr atrás Mas naquela época Lá atrás Quando eu vi com você Eu comprei o captador Eu coloquei Na minha primeira guitarra Que é uma Que bacana As minhas professoras Perguntaram pra mim Você tem vontade De tocar guitarra? Eu falei tenho Elas foram Compraram a guitarra E me presentearam Então assim É muito legal Dizer isso pra você Eu nunca tinha dito Não tive a oportunidade Então eu acho que é legal São histórias Se cruzando E coisas boas Sendo trocadas A gente sempre acaba Aprendendo Se influenciando Por alguma coisa Com todo mundo O legal da Expo Mills Da feira Era muito isso Eu não sei Se aconteceu com você Acredito que sim Mas comigo Quando eu voltava da feira Eu voltava Querendo estudar Igual doida Cara eu tenho que melhorar Porque era tanto guitarrista Que você via todo dia Tocando bem Mandando bem Então você voltava Muito animado E você com certeza Foi um deles Cara Uma pergunta que eu tenho Que eu sempre tive curiosidade Além de tocar muito bem De tocar muito limpo Com os pés Que já é Algo assim Impressionante A gente tem dificuldade De tirar um som limpo Com as mãos Você timbra muito bem O seu timbra é bonito Cara Eu tava revendo hoje O vídeo De você trocando Com o Andy O seu timbra Eu não lembro nem Qual o amp Que você usou Se foi aqueles Meza Bug do Sidney Eu não lembro qual foi Você foi Tinha um gato preto Atrás Não sei se você usou É eu tava Eu tava com o Pedrone Naquele dia Era um na vibe Do Olha quem entrou Olha quem entrou Do JCM 900 Olha o bravo aí O bravo tem nome A fera que toca Com duas guitarras E uma do Guitar Hero Bravo demais Estou aqui Me respeito Tem que respeitar ele Porque ele agora Ajuda no marketing Então ele pode Queimar a gente Ele pode não divulgar Nada da gente Na lata de cima Tem que respeitar ele Ele pode colocar Braços Nas minhas fotos Não vai ser legal Eu acho massa A zoação que vocês Tem um com o outro A gente morre de rir Lá no grupo Cara eu sou muito fã Do Marcinho Marcinho mora No meu coração E essa Até Quero registrar aqui Minha gratidão Acredito que você viu Lá no grupo Do Lance Que ele fez Com a ideia Que ele e o Vinícius tiveram Que a Tajima comprou De fazer o vídeo Chegar no Slash Foi muito legal Eu vou fazer um vídeo Ainda bonitão Vou soltar aqui No meu Instagram Agradecendo essa galera Eu compartilhei também Ficou demais aquele vídeo Muito bravo Obrigado mano E o Marcinho Ele e o Vinícius Pegaram firme nisso Cara Então eu já quero Aproveitar a presença dele E pra agradecer De todo meu coração Eu fiquei Muito bobo Porque é a galera Que eu admiro Desde que eu comecei a tocar Todos eles postando Meu vídeo Eu fiquei Mano Que isso cara É uma honra Muito grande Antes de você responder Sobre o seu time Deixa eu só falar Que tem uma galera Que já entrou Tô vendo aqui O Jonatas também Meu amigo Jonatas Dantas Que é Artista marcial Lutador De Muay Thai Ele é na verdade Pachapu Preta de um monte É brabo É brabo Amigaço Amigaço Guitarrista também Já foi meu aluno Tem uma galera Aqui O Anderson Que é meu aluno Paulinho Joy Sérgio Metelo Meu aluno Paulinho Ele é da minha igreja Sérgio Metelo Colocou assim Eu mostrei o vídeo Do Jonathan Tô tocando Tocando o Van Halen Pro meu filho E falei com ele Isso se chama Superação Acreditar que tudo podemos Naquele que nos fortalece É isso aí Bacana Glória a Deus Top É A galera boa Ivan Alain Lucas Marcinho Ele falou que ele é sócio Na tagina Olha só Ele é grande Peixe grande Aqui Deixa eu fazer Duas menções Honrosas Aqui A primeira Para o meu amor Estar aqui na live Estar assistindo Um beijão para ela Minha Gi E A Casa da Música Você falou do TDT O que acontece A Casa da Música De Volta Redonda Tem uma Uma contribuição gigantesca Na minha carreira O Sandrão Inclusive Que é o rapaz Que está comentando Pelo perfil deles Ele me Me colocou Para tocar com o Juninho Afran O meu primeiro contato Com o Juninho Tocando Foi o Sandrão Que fez No workshop Aqui em Volta Redonda E a Casa da Música Me apoiou muitos anos Né E ainda me apoia Ainda faço eventos lá Então Vale Vale fazer essa menção honrosa Essa palavra de gratidão Inclusive O TDT Que eu toquei Em 2012 Que aí me levou Foi a Casa da Música O Paulinho O dono Ele fez contato Com o Ney Se eu não me engano Ou com o Marco E preparou Todo aquele esquema Lá e lá Eu consegui a parceria Com a NIG Lá muita coisa Mudou pra mim Então eu quero fazer Esse agradecimento especial A Casa da Música Eu vou falar com o Sandrão Ele colocou aqui Sandrão Você fez um favor Não foi pro Jonatas Não Você fez um favor Pra gente Pro Brasil A gente tinha que conhecer Esse talento mesmo Obrigado Obrigado Show de bola Show de bola Mas vamos lá Fala aí Como que você chegou No seu timbre Como que você costuma Timbrar Como que você faz Cara, primeiro eu agradeço E timbre pra mim Sempre foi uma coisa Que me chamou atenção Mesmo muito novo Com a guitarra Eu usava a Zoom G1 Que antes Todo mundo conversa com ela Mas eu sempre fui Muito exigente Com isso E ao longo dos anos Eu fui absorvendo Algumas coisas De pesquisa mesmo De ir procurando Saber o que As minhas referências usavam Como eu falei Conheci o Shuried Pro Com você E eu comecei a entender Um pouco mais As características Eu comecei a entender Que guitarra Tem característica própria Que ampli Tem característica própria Que pedal Tem característica própria O que acontece Com a galera Muitas vezes Que o cara Pega Uma fender Com um single coil Pega uma Uma tele Sei lá E quer botar Um pedal Na vibe Do Borgner E o Berschau Pode chegar Em algum resultado Você pode chegar Mas é muito mais difícil Começar desse jeito Eu acho que A gente tem que começar Por aquilo que combina Então com o tempo Eu fui entendendo isso As nuances Da timbragem E o que eu procuro Fazer hoje Tanto a guitarra Eu procuro ter Uma guitarra E um amplificador Que tenha A característica Que eu gosto Eu gosto Um som mais cristalino Eu gosto Do ataque Da palheta Então eu procuro Ter uma guitarra E um ampli Que vai ter Essa gama De timbragem Já toquei Em alguns tipos De amplificadores E muita coisa Eu achei positivo Muitas negativas Às vezes o cara Não tem muito Essa referência É difícil Também falar Mas a questão é Eu acho Investigar O que as suas Influências de timbre Usam E tentar Por ali Ter uma base Mínima Mas também Não adianta Não vai adiantar Pegar uma Condor Igual eu falei A minha lá Com o Symbol E botar Um pedal De metal Não vai rolar O meu timbre Hoje ele é baseado Ele é baseado Em níveis De ganhos Crescentes Tipo assim Eu tenho Um pedal Pra uma Pra uma vibe Bem dirty Assim né Bem Aquele bluesinho Bem light Aquele drive Eu não uso clean Pra nada né Todo o meu som Já O primeiro estágio Realmente já tem Um ganhozinho ali E eu tenho Um outro pedal Pra somar Pra empurrar Esse E tem o meu nível Máximo Que é o shred pro Geralmente empurrado Por alguma outra coisa Pros solos Então eu busco Construir o meu timbre Assim Em níveis de ganho Em níveis de textura Mas Cada pedal Mantendo Preservando A característica Do meu clean Ou seja Da minha guitarra Com o amplificador Outra coisa legal Que as vezes a galera Deixa passar batido É qualidade de cabo né Sim Você investe Em um setup Monstruoso E coloca os cabos Mais baratos Não rola Não rola Você pode ter Três, quatro pedais Mas que tenham Cabos muito legais Que vão Não vão acrescentar Cabo não acrescenta Mas vão preservar O sinal Da sua guitarra O timbre da sua guitarra Então acho que Resumindo tudo Que eu falei aqui De um modo bem Bem prático É você encontrar Uma guitarra Que tenha a sonoridade Que você curte O Maurício Fernandes Tá aí Da Datalink Fiquei bastante tempo Com eles lá Bom demais Vamos renovar aí Foi bem legal O tempo que eu estive Com eles Então eu penso Muito nisso Inclusive os cabos Que eu uso São da Datalink Até hoje Eu acho que O lance é Você descobrir A característica Que você gosta Pela sua influência E procurar Guitarra e amplificador E cabo Pra manter isso E temperar Com os pedais A galera Geralmente começa Pelo pedal Eu também comecei assim Mas depois Eu fui aprender Na verdade Não é o pedal Que vai fazer O meu timbre É o que eu já Estou extraindo Do meu clean É o que eu já Estou extraindo Do meu amplo Do drive Do meu amplo Muitas vezes Então o pedal Ele vai complementar Vai trazer características Que vão Como é que eu posso dizer Que vão Deixar o meu som Mais orgânico Mais verdadeiro Mais macho Eu falo que é A famosa guitarra macho Legal O Jonathan O personal Aqui Tá perguntando Ele fez uma pergunta Tem o drive Pelo fato De tocar com o pé O som Tem que Tem mais punch Se você acha Que o fato De você tocar com o pé Influencia Nessa parte do drive Acho que é isso Que ele quis perguntar Mano Eu acho que é mais gosto Realmente Eu não Não existem muitos cenários Que eu use A guitarra clean Mesmo quando a gente Tá tocando a igreja Vai tocar o forinho de fogo Geralmente aí Eu puxo algum clean Com um buchizinho ali Pra dar uma espante Realmente eu gosto Mas não pelo lance De tocar com o pé É mais pelo lance Da sonoridade mesmo Eu gosto da compressão Eu gosto da dinâmica De fazer um ataque Mais forte Via aquele rasgado Ou tocar mais fraco Eu acho que Por ser com o pé Era pra eu preferir Tocar com o clean Que o ataque Ia ficar basicamente A mesma coisa Então o drive Ele traz algumas nuances Que eu gosto Mas é mais o lance Do ouvido mesmo Do gosto Do que do pé Propriamente dito Na verdade Eu procuro Não adaptar muito O lance do pé A minha afinação Ela é a afinação padrão Eu procuro usar Tudo que tiver De mais padrão Pra que Eu possa fazer Por exemplo Eu vou pra aí Vou pro Espírito Santo O sonho meu Tá com você aí Fazer um som junto Mas não posso Vai rolar Vamos agitar esse negócio Vamos agitar Mas eu não posso Levar meus equipos Não vai ter como Eu levar minha guitarra Eu vou falar pra você Ô Ricardo Arruma uma guitarra Pra mim Aí na corda 09 ou 010 Tal, tal, tal Tal pedal da NIG Monta um setzinho Pra mim Eu vou chegar aí E vou conseguir tocar Então é por isso Que eu nunca quis Adaptar a guitarra E tal Aí isso que eu ia te perguntar Tua guitarra tem alguma Regulagem diferente Alguma adaptação Não É uma guitarra Que qualquer um Pega e tocaria Eu gosto da regulagem Um pouquinho mais baixa Das cordas Da tensão Mas também não é nada Tão baixo Não chega a ser uma regulagem Pra tapping Só é uma regulagem Que eu acho mais confortável Eu tô usando a corda Do Sidney A NIG 0,095 Que é o modelo híbrido dele Mas assim Não tem nada Fora ser uma baita guitarra É uma guitarra Maravilhosa Mas em termos de adaptação Ela não Não tem nada Muito específico Ó, uma notícia boa Que o Maurício respondeu E falou Tá renovado Opa Depois, ó Só trocar ideia com ele aí Eu também sou data link, cara Data link é Top Vai ter mais um stand Pra nós tocar juntos Sim Aí dessa vez Tem que rolar a jam Tem que rolar uma jam Tem, cara Eu ficava babando Porque eu era novinho Não tinha muita intimidade Com o pessoal ainda, né E agora eu já conheço melhor vocês E tal Tenho mais contato Então eu ficava Nossa, os caras Soltaram demais Ficavam meio acanhados Então eu via vocês fazendo jam Às vezes com o Felipe O Roger Galera fazendo jam Doido pra tocar também Ficava todo tímido lá Mas é um sonho meu Inclusive Fazer essas james Com vocês aí São referência demais Pra mim Vai ser um prazer Ó, o Marcin Já O Marcin tá zoando aqui Normal, né Normal O Marcin é Tá fazendo as piadinhas dele É porque eu zoei a guitarrinha De Guitar Hero dele Aí ele começa Às vezes brincadeira Ó, o Ricardo Zani Aqui, meu chará também Que é o representante Da Tajima aqui no Espírito Santo Tá aqui zoando também Vou ignorar ele também É Ó, o Marcin falou Tio Pendes Tio Pendes Nossa O bicho tá inspirado Não, ele é inspirado sempre Ó, arpejo Arpejo Você faz arpejo Arpejo, cara Ó, é o Marcin, gente Tem que ter paciência, né, bicho Tem que ter paciência Eu sou fã Eu sou apaixonado Já me tirou da tristeza várias vezes É isso aí É demais E, cara Uma pergunta Foi Como foi tocar com o Ed Timos, bicho Deu nervosismo ali Como é que foi? É uma pergunta Vocês passaram o som ali antes? Vocês passaram antes? Combinaram? Porque tem Tem algumas partes lá Que vocês fazem uns duetos Eu vi que, né As guitarras conversavam Uma com a outra Como é que foi isso aí? Ali Olha o comentário do Marcin Desculpa Mas aí não deu pra aguentar Esse solo é de verdade É na sola da bota Só não é na palma da mão, Marcin Esse Marcin Ele é demais Eu vou responder o negócio sério aqui Eu não posso ficar leiro, cara Então começa a rir aqui É O lance do Andy O combinado com o Andy Foi assim Ele falou Você sabe tocar a música inteira? Porque era só um trecho E ele viu que eu tava tocando Um pedacinho ali Pra testar volume Essas coisas Aí eu falei Sei I know I know Aí ele Ah, então eu vou tocar ela inteira E foi Soltou o track inteiro O combinado foi esse Que ia ser um Um pedacinho da música Foi a música inteira Mas não teve Passagem Combinado Eu fui indo lá no Eu fui indo Eu fui indo lá no Acompanhando ele Eu conheci a música Mas vale ressaltar Que é uma música Que eu nunca tirei Eu sempre ouvi muito Mas eu nunca tirei Então tem hora que eu dou Umas atravessadas nele lá Mas É uma emoção Que na hora Eu não consigo sentir tanto Porque Eu preciso ficar frio Não vou errar tudo Minha perna vai tremer Mas quando eu acabei De tocar com ele ali Eu vi que aquilo Tinha acontecido A minha perna tremia Eu fui pro outro stand Eu não acertei uma nota mais Eu errei as músicas Tudo Toda hora Porque a minha cabeça Ainda tava naquela emoção De ter tocado com o Andy Sim Ah, imagina O Andy Se eu não me engano Foi o quarto guitarrista Instrumental Que eu admirei O primeiro foi Steve Vai Porque eu não sabia Que o Juninho fazia instrumental Eu descobri depois Primeiro foi Steve Vai Aí veio Satriani Que ele sempre fala Eu fui o professor dele Aí eu fui ver Satriani Se eu não me engano O próximo foi O Petrute Que um primo meu Me mostrou uns álbuns do Dream E eu pirei na época E fazia instrumental também E o outro guitarrista Foi o Andy Então eu tô falando Do primeiro ano de guitarra No primeiro ano de guitarra Eu vi o Andy Timos tocar E eu ficava Maluco Mas esse cara toca demais Eu falava Que ele tocava surfando Ele toca dançando Tudo pra ele E eu admirava muito Já o som dele E aí Do nada O Sidney Vai e manda A escala Aí eu fiquei Tipo assim Mano Não é possível Cara O Andy Timos vai me assistir Porque ele falou Que o Andy Timos Ia me assistir Que ele ia chegar Mais cedo Pra assistir Que Timos Que Timos Você torce Só mandar um abraço Pro Roger Rogera tá aí Roger Franco Eu tive a honra De fazer live com ele Ano passado Participei da live dele também Abração mano É outro gigante Parceirão Parceirão também É Então tipo assim Perdi até o que eu tava falando aqui Do Andy né Do Andy Que o Sidney Falou Isso aí Então quando o Sidney Falou que ele ia lá Pra me assistir Eu fiquei louco E a última música Que eu tinha preparado Pra tocar Era uma música Do Steve Vai Eu fiquei nervosado Fiquei nervosado Era The Cry Machine Mano Nunca tinha tocado Essa música na feira E toquei ela Na frente do Andy Timos Então você imagina E depois a emoção De tocar com ele Quando acabou Eu não tinha perna Pra mais nada Não acertei Imagina Então assim Muita gratidão a Deus Por essa oportunidade Cara E ver a humildade Do Andy Quão humilde ele é Quão grande músico ele é E quão grande pessoa ele é Isso que eu acho maneiro No time da Nig É que não é um time Só de pessoas Que tocam muito É um time de pessoas Assim como a Tajima também E os outros endorses Que eu tenho São realmente Uma família A gente tem um tratamento Um amor Um pelo outro Pelo trabalho Pelo trabalho Do outro Isso é muito top Então é Marcou muito E eu agradeço Muito a Nig Por essa oportunidade Ao Sid A Maju Toda a galera lá Porque É algo que Eu nunca imaginei Tá do lado Do Andy Timos Eu nunca imaginei É A Nig A Nig É a família É a família mesmo A galera lá Todo mundo Top A Tajima também Tirando o Marcinho Tirando o Marcinho Todo mundo É a gente boa também O Marcinho é meu tio Maneiro Ele é demais Acaba comigo É Pelo amor de Deus Mas voltando ao Andy Eu imagino Porque ele também Tá na lista Dos meus guitarristas Prediletos Na verdade Eu comecei a ouvir O Andy Timos Antes até dele ter A carreira solo Instrumental Ele tocava numa banda De hard rock Eu sempre fui muito Vidrado em hard rock Eu toquei Muitas bandas de hard rock Eu usava calça de couro Justinha Bota de Olha É Eu era bem hard rockão Assim E Ele tinha uma banda Que era bem hard rock Farofa Sabe Daquela galera Que se maquiava toda Ele tocava numa banda Que era a banda Danger Danger Eu tenho CD Ah sim Eu ouvi bastante coisa É E eu comecei a ouvir Nessa época Eu já curti O som de guitarra dele O jeito dele tocar Tanto que quando ele veio Fazer a tour aqui Que eu toquei Até toquei Fiz a abertura E toquei com ele também Eu levei esse CD O CD original Cara Ele assinou Pra mim E eu imagino Porque eu tive Esse Essa mesma experiência De tocar com ele Cara Foi até Foi até assim Engraçado Porque Era domingo Na feira O último dia da feira Aí o Sidney Eles iriam vir Naquela semana Pro Espírito Santo Pra fazer uma série De eventos aqui O Sidney e ele Tavam fazendo aquele lance Aquela parceria Do Sidney no violão Foi muito importante É Que depois virou o DVD E o Sidney só quer fazer O Sidney me chamou No canto Falei Ricardo Eu tava combinando com o Andy Então a gente vai fazer Mais apresentações Eu e ele Violão E guitarra Que talvez Ainda na época assim Talvez iria virar um CD Não tava nem certo ainda Ele acabou virando Depois do DVD O Bossa Hits E Aí eu não Eu não vou fazer abertura Eu queria te convidar Pra fazer abertura Você topa fazer abertura No domingo Ele veio me chamar Eu falei Cara Vai ser Uma oportunidade doida Aí eu fiz a abertura Acho que eu toquei Umas três ou quatro músicas Na abertura E Foi muito legal Que depois o Andy Antes de começar o evento dele Ele fez um elogio Ao meu time de guitarra Eu já tava com o Les Paul Já né Que legal Um tempo Só pro meu time Ele falou Gostou das músicas Foi muito bacana Mas é bacana Essas coisas são legais O Sidney tem dessas Ele arma essas coisas boas Pra gente Eu fico sempre na expectativa Das coisas boas Que ele arma pra nós Porque Realmente É um cara que valoriza O nosso trampo Ele valoriza O nosso trabalho Ele O Kleber Dá todo o suporte Pra gente Então é Klebão É um time Que eu amo muito Amo muito Klebão Klebão é massa também E cara Outra coisa que Eu também me emocionei Quando eu vi Foi a sua participação Na abertura Da Paralimpíadas Como é que foi isso Eu sei que aquilo ali Gerou um monte de coisa legal Você deu entrevista Em vários lugares depois Foi uma parada Bem bacana Que rolou Cara Foi muito legal Algumas delas Eu lembro de eu estar vendo O jornal E aparecer você Eu conheço esse cara Esse cara é amigo meu Eu conheço o Jonathan E como é que foi? Como é que chegaram A ter você? Mano A história Das Paralimpíadas É muito louca Porque Eu fui convidado Pra tocar Pra gravar piano Pro Channel 4 Eles estavam fazendo Isso foi em 2006 Eles estavam fazendo Um Um clipe Com várias pessoas Com deficiência Pra fazer uma chamada Para as Paralimpíadas Depois se a galera Quiser ver Depois da live Chama The Super Humans É Só jogar no No YouTube Lá The Super Humans Vai aparecer O Channel 4 Channel 4 Lá E É muito legal A ideia do vídeo Pra já estar Eu fui convidado Pra ser um dos pianistas Né E nós Tivemos uma experiência Muito legal Eu fui pra Londres Gravei no Abbey Road Mano Gravei no Olha Dos homens Dos caras lá Travessei na faixa de pedestres Lá Muito top Fomos eu e minha mãe Foi uma experiência Muito legal E depois de ter gravado O vídeo Ficou muito popular Ele tinha o objetivo Como objetivo A TV É Do Reino Unido Porém O vídeo ficou tão legal Que Expandiu Pro mundo todo Passou em várias emissoras Né Inclusive no Brasil Acho que passou em quase Todas as emissoras E Assim Principais E aí Foi muito massa Cara O que aconteceu O pessoal Da organização Das Paralimpíadas Do encerramento Eles assistiram O vídeo E me identificaram Eu já achei isso Muito legal São coisas que Deus faz Eles me identificaram E lembraram Do meu trabalho Como guitarrista E aí Me encontraram E por causa Desse vídeo Que eu fiz lá fora Que eles me chamaram Pra tocar no encerramento Das Paralimpíadas O encerramento Foi muita doideira Porque era do lado De André Asquice E do lado Do Armandinho Que toca a guitarra baiana Sim Foi demais Aquela apresentação Cara Pelo amor de Deus Eu quando Na hora Meio que não acreditei Sabe Aí eu fui ver Os caras Que eu conhecia Mas eu quis ver Se era aquilo mesmo Falei Meu Deus Cara Como assim Então assim Eles me encontraram Me convidaram Pra fazer esse encerramento E aí Veio a notícia Ah O encerramento Vai ser onde? O encerramento Das Paralimpíadas No Rio Vai ser no Maracanã Óbvio Caralho Cara Eu vou tocar no estádio Que o Neymar joga Muita gente não gosta dele Eu sou fã Da bola que ele joga Do futebol Que ele joga E eu falei Cara Eu vou jogar lá O lugar que o cara Meteu um monte de gol Eu tava no vestiário Sei lá Que o Messi se trocou É muito doido Você tá nesse ambiente Assim né Pra mim Eu sou do interior Não tô acostumado Com essas coisas Eu nunca fui ver Jogo em estádio E já ir Pra fazer uma apresentação No Maraca né E no dia Eram 50 mil pessoas Presentes E mais a galera Por milhões Assistindo No Brasil todo né E Foi algo que Marcou muito A minha carreira Foi muito positivo Foi um nervosismo Que eu nunca senti na vida Eu batia o queixo Na porta do vestiário Ali pra entrar Eu batia o queixo Me deu frio Tava calor Me deu frio De tanto nervoso Mas Graças a Deus Deu tudo certo E sim Marcinho Se mexe com a gente Mexeu comigo Caralho Mexeu no meu coração Cara É uma lembrança muito boa Que eu tenho Uma gratidão muito grande Né De participar De um evento Desse porte No meu país E ter o meu trabalho Reconhecido Dessa forma né É pra glorificar A Deus mesmo E agradecer Mas a emoção Não dá pra traduzir A emoção Por mais que eu conte 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 Mas O que eu senti Nunca vai dar pra colocar Em palavra Não cabe E gerou muita coisa legal Depois Isso aí Gerou entrevista Como é que foi depois A repercussão A repercussão lá Foi pra Básica Então aumentou muito Aumentou muito A questão das agendas Lugares pra tocar Palestra Pra fazer Querendo ou não É um baita Baita evento Do currículo Mas uma das coisas Muito legais Que gerou também Que eu posso falar Pra você Se sintetizar melhor É que No dia que eu toquei No encerramento Do Maracanã A comissão japonesa Tava lá A comissão paralímpica Do Japão Tava lá E no dia seguinte Eu fiz um evento No Galeão Eu toquei no Galeão O Power Trio Eu, meu irmão E o Anderson Que é meu luthier É um amigo também Bachito Nós tocamos lá E de novo A comissão japonesa Passou por mim E eles assistiram Um pouco do show E tal E foram embora E aí meses depois Eles fizeram Meses depois Não, acho que Um ano depois Mais ou menos Eles fizeram Um contato comigo Pra eu tocar Num evento Que chama Parafez Que é até Essa camisa Que eu tô usando aqui Essa blusa É de lá E eu toquei Nesse evento 2017 2018 E 2019 Pro Comitê Paralímpico Japonês Um evento gigantesco E o propósito Do evento Era muito legal Era mostrar Para o povo Japonês Que não conhece Muito sobre Paralimpíadas E tal A importância Do evento A habilidade Dos atletas E pra isso Eles levam Pessoas que tem Algum tipo De deficiente Mas que faz Que exerce Alguma coisa Ou na arte Ou no esporte E lá tem Apresentação De modalidades Esportivas No falco Ao vivo Em tempo Em tempo Real Então assim Muito legal A gente Ele veio Penegrar Live Esse cara É Então assim É um aparecido É um aparecido Ele é demais Eu sou fã É um aparecido É um aparecido Boa Melhor do que a outra Então é Esse primeiro ano Que foi 2017 Eu fui pra Portugal Também Tocar pro comitê Português Em 2019 Eu tive a oportunidade De tocar nos Estados Unidos Duas vezes Esse cara Olha os caras Rindo dele Eu toquei duas vezes Nos Estados Unidos Uma foi na Califórnia Mano Na terra do Andy Só que eu toquei Em San Diego E a outra Foi na Foi em Nova York Mano Então assim Pô que massa Portas muito grandes Aconteceram a partir Desse evento Foi algo que realmente Mudou muito O meu currículo E os lugares Que Das performances Assim Uhum Falou que desculpa Vou parar Vai lá Ele vai parar Duvido Você acredita Você acredita E Jonathan Com relação A material Autoral Você tem Previsão de lançar Alguma coisa Tá produzindo Tá fazendo Como que Como que tá isso Se você for lançar Um disco Se você for lançar Um disco Você Vai tocar tudo Né cara Bateria Baixo Guitarra Teclado Tá louco Mano Eu A bateria Eu realmente parei Por questões físicas E tal Mas quando eu vou gravar Algum vídeo Vou fazer alguma coisa Eu passo Arranhado aqui em casa Mesmo Eu gosto Mas assim O que eu passo tempo Me dedicando mesmo Geralmente O teclado É a guitarra Então quando eu Quando eu vou gravar Alguma coisa mais profissional Como eu gravei em 2017 Ainda não tive oportunidade De lançar Por diversos fatores Mas é Eu costumo fechar Algumas parcerias Eu tenho um amigo Que se chama Joab Gomes E falando sobre Material autoral Ele me ajudou muito E eu gravei uma música Minha Que se chama Nova Chance Ela não é cantada Ela tem letra Mas ela não é cantada Eu gravei só O instrumental dela E o Joab Ele fez a parte Ele fechou com os músicos O baixista Foi o Leandrinho Vieira Que é o baixista Da Midian Lima O Batera Foi o Claudinho Que tocava pra Lili Barros Aí produzimos Uma outra música Com essa galera E o Batera Foi o Heraldinho Que tocava pro Davi Sasser Então assim O Joab Ele é um cara Que abençoa muito A minha vida Com conhecimento Porque ele é um baita guitarrista Produziu o meu som E o Jorginho Que é amigo dele também Ele que fez a ponte Pra eu poder gravar No estúdio do Jorginho SM Records Em Niterói Lá perto do Alex Ele O Joab Ele fez Essas conexões Essas pontes Pra eu poder gravar E eu gravei duas músicas lá Uma já tem o clipe pronto Na verdade pronto não Tá editando vídeo A gente teve alguns contratempos aí Então teve um delay Bastante grande Pra postar Mas não vai demorar muito mais Pra sair No nome de Jesus E a outra música Eu preciso gravar Só o clipe O áudio tá pronto Tá bem acertadinho Então agora é gravar Tem que lançar isso aí Bicho Tem que lançar Tem que lançar Mano A gente teve muito problema Na parte de edição Pessoa que se responsabilizou Pra editar Teve alguns problemas Era parceria Eram sócios E aí tiveram Algumas pendências Algumas coisas pra resolver Então acabou agarrando O vídeo Acabou agarrando E eles fizeram De tudo Com o maior amor Não foi nada Intencional Proposital Foi realmente E é nessa praia mais Rock instrumental É nessa praia Nessa vibe Cara O Nova Chance É uma balada E a outra música Que chama Escolhas Aí já é rock and roll Inclusive eu toquei bastante Ela na feira Aquela época Eu produzi o playback Em casa mesmo A batera foi gravada Pelo teclado O baixo foi gravado Pelo teclado Eu tocava ela bastante Na feira E a gente levou Pro estúdio Aí já deu uma outra cara Deu uma outra perspectiva Então é bem híbrido Eu gosto muito Dessa vibe de balada Sentimento Bands longos Mas eu também gosto Tá enraizado em mim Essa coisa mais pesada Do harmônico Das puxadas de corda Alavancadas Então é Mas quando saírem Materiais assim Com mais constância Vai ser algo bem Bem misturado Bem eclético Não vai ter nada muito Ah não É só rock Ou então é só balada Eu vou tentar misturar bastante Inclusive eu tive um problema Nesse meio tempo aí Que foi ano passado Eu perdi o meu canal do YouTube Quero até pedir pra galera Aqui na live Se puder me ajudar E se inscrever no meu canal novo Tá com 260 e poucas pessoas 266 Se eu não me engano E o outro canal Tinha 20 mil inscritos E eu tava Produzindo alguns materiais E eles hackearam Tentei recuperar Mas trocaram e-mail De recuperação Trocaram celular De recuperação Trocaram senha Trocaram idioma Muito chato E deletaram o canal O que aconteceu depois? Eles mantiveram o canal Com outro nome Apagaram alguns vídeos Deixaram alguns outros Então tem material Que só tem lá Inclusive Eu vou até fazer o download Pra poder repostar No meu canal O canal lá galera É J Bastos Junto J Bastos Oficial Separado E aí já aparece lá Inclusive Confere meu vídeo novo lá O Ricardo viu já Claro Confere lá Pra dar essa força Eu quero voltar A movimentar meu YouTube Hoje eu ia postar um vídeo Inclusive Acabei deixando Pra amanhã Então eu vou Amanhã ou segunda-feira Então eu vou voltar A movimentar E quando eu movimento o canal Eu costumo postar Coisas autorais E aí vem Coisas mais pesadas Cover De rock and roll Então vai ter de tudo Um pouco lá Eu tô pensando Em fazer algumas coisas Com história de vida Com palavras de superação Motivação também Eu quero fazer uma coisa Bem eclética Pra vários públicos Assim Porque eu entendo Que a minha vida Não é só tocar Não é só o som Por mais que eu ame Fazer isso Mas eu entendo Que nós temos um papel De mostrar mesmo O que Deus pode fazer Pras pessoas E de motivar as pessoas Então é uma área Que eu tô muito envolvido E eu quero expandir isso Também pras minhas redes sociais Não foi algo Que eu movimentei Até então Eu sempre tive muito medo Do que as pessoas Iam falar Mas agora Eu já tenho Mais segurança Já sei que é pra isso Que eu fui chamado Então vou começar A meter mais as caras Nesse sentido Cara Isso que você falou É bem legal Todos nós Que somos músicos A gente que faz workshop Que tá sempre fazendo clínica Treinamento A aula A gente tem muito Esse lado De incentivar Porque por exemplo Você faz um workshop O cara estiver tocando O cara sai de lá Com vontade de estudar Pegou um toque Que você deu ali Mas Eu vejo Que isso em você É uma coisa Até meio que Uma missão mesmo Porque Toda a sua história Enfim É algo que incentiva demais Não só O público que vai te ver Mas até a galera Que é músico A galera que já toca Que é experiente Todo mundo fica De cara quando vê E eu acho que é muito válido Você investir mais nisso Investir mais em conteúdo Seu Instagram Eu sei que Você tá sempre postando coisa lá Mas Seu canal Que você vai começar A alimentar mais Como você falou Seu novo canal Galera Vamos seguir aí Curtir lá A página do O canal do Jonathan Lá no YouTube Pra voltar a ter A quantidade Até mais De curtidas que tinha De views Amém Eu guardei essa palavra Pra mim A glória da segunda casa Vai ser maior que a primeira A glória do segundo canal Vai ser maior que a primeira Espero abençoar Muitas vidas com isso É claro que a gente é abençoado Mas eu quero Contribuir Com aquilo que Deus Tem me dado Na vida das pessoas Bacana Esse rapaz colocou Paulo Roberto Soares Ganhou mais um seguidor Jonathan É meu irmão Meu irmão mais velho Que massa Um abraço É grande música também O que ele toca? Meu irmão toca Toca piano Ele é ministro de música Em uma igreja Regente Toca um pouco de violino Toca sax também Toca um bocado de coisa Caramba Que massa Muito legal Aqui o meu irmão É batera Meu irmão é meu batera E aqui eu tenho Você falou que o seu irmão Ele está aqui na live O seu irmão? Cara Não via ele entrando Mas geralmente ele assiste Quando eu assisto pelo celular dele Veio pela minha mãe Até manda um beijo Para minha mãe Se ela estiver na live Que ela costuma entrar Às vezes eu não vejo E aqui também tem vocalista Minha mãe canta Meu amor canta também Ela até botou aí Sweet love of mine Eu vou falar Eu vou profetizar É muita paixão Sweet wife of mine É Estou curtindo essa vibe Essa vibe também agora Ter a companhia dela E veio somando muita coisa também Porque a gente canta junto Eu falei para ela Eu sempre falo Durante muito tempo Eu não queria cantar E às vezes eu voltava Com a motivação toda errada E ela veio cantando E me trouxe Um estalo na mente Deus realmente usou ela Para que eu pudesse Voltar de verdade Voltar de fato Então é alguém Que agrega muito E alguém que vai dar continuidade Porque a minha mãe começou Ao que eu tenho Com meu irmão aqui Ela chega para somar também Muito Então eu sou muito grato Quem sabe não pinta Uns trabalhos em parceria Com ela também Com certeza Eu ando postando Algumas coisas aí Quem sabe É bacana Eu tenho dois vídeos Dela cantando Acho que os dois A gente está cantando juntos Ou um eu postei O outro era stories Mas é bênção também E tem agregado muito Como a minha mãe Ela canta Ela toca Ela voltou a tocar Para que eu pudesse Fazer os solos de guitarra Então assim Uma coisa Movimenta a outra Isso é muito legal Isso é muito legal E com relação à igreja Você é atuante na igreja No Ministério do Louvor Como é que isso rola? Sim É uma assim zoando ela A Albuquerque Ela me encantou Cara É Uma assim Na igreja Eu estou tocando Mais teclado Porque nós No momento Estamos sem Baixista fixo O meu irmão Ele é Batera E quando O Batera pode ir Ele faz O Ailton Que é nosso amigo Fotógrafo Ele Toca batera E o meu irmão Vai para o baixo Então a gente faz Um power trip lá Teclado, baixo e batera Mas geralmente Ele faz turno Então o meu irmão Faz batera Eu faço teclado Usa uns timbos Mais pesadinhos Para segurar mais Os baixos ali Então eu estou atuando Muito, muito, muito Com teclado mesmo Para a guitarra Mais em casa Mais nos meus treinos Diários Sabe Então Mas sim Sou atuante E lá eu exerço Outras coisas também Eu já tive a oportunidade De lecionar Na escola dominical Legal Então eu gosto De me envolver Eu acho que Quando você se envolve Você cresce Você melhora Como pessoa Como servo Como ser humano Então eu gosto Sempre de me envolver E só mandar Um outro abraço Aqui para a minha outra mãe Que é a mãe da minha Gi Está vendo aí também Toda live Eu tenho esse apoio Aqui de casa E de lá também Então eu fico muito feliz Faço questão de Agradecer Quem está sempre comigo Bacana Você até falou No comecinho da live Que você começou Nesse período de pandemias Para teologia É bacana Não sei se você sabe Cara Eu sou pastor Então Sim Eu sou professor de teologia Dou aula No seminário presencial Aqui de teologia A gente está parado agora Por causa da pandemia Mas eu dou aula lá Eu dou aula também Numa faculdade de teologia Faterge Online E na igreja E na igreja Eu sou muito envolvido Também dou aula Também prego É uma outra paixão Que eu tenho Teologia É bacana Muito legal Eu não consigo mais Separar essas coisas Do que eu faço Eu durante muito tempo Eu achei que ia ser músico Mas eu De uns anos para cá Eu entendi que Deus me chamou Para ser muito mais Do que músico A ideia não é só Tocar os ouvidos É tocar o coração das pessoas A partir do momento Que a nota que você toca Vai no coração de alguém Você já não é mais músico Eu acho que você se torna Ministro Você tem algo de Deus Para passar para alguém E aquilo flui Você Aquilo te faz bem também Então é É uma área Que eu quero crescer muito A música Ela trouxe isso para mim Ela trouxe a pregação A música Trouxe a palestra A música Trouxe basicamente Tudo que eu faço Então eu vejo que Realmente a música É de Deus Para as nossas vidas Deus usou a música Para revelar esse plano Maravilhoso Que eu acredito Que tem muita coisa boa Para acontecer Mas o que já aconteceu Eu já sou feliz Já sou satisfeito com isso Ó Inclusive até quem comentou aqui O meu querido amigo Igor Toneto Ele colocou Um excelente teólogo Por sinal Obrigado Ouvir isso dele É bacana Porque o Igor Foi meu professor De teologia Então ouvir isso Do professor É bacana E o Igor É pastor também E ele é professor De um dos seminários Que eu dou aula É bacana Seminário Batista Reformado Bacana Sérgio Ó Sérgio Metelo aqui também Meu aluno Tá aqui marcando A presença também Sempre bacana Mas é isso Jonas Já deu A gente passou um pouquinho De uma hora Cara Vamos então Para os finalmentes O papo tá bacana demais Mas a gente tem que Encerrar Porque o Instagram Tem aquele lance de tempo Daqui a pouco Ele corta Ele corta do nada Então para evitar isso Cara Quero te agradecer Agradecer pelo convite E Cara Falar aqui Mais uma vez Deixar registrado aqui Porque eu sou Admirador demais Do seu trampo E Meu desejo é que Deus continue te abençoando Te usando aí Para abençoar as vidas Porque Com certeza Não tem como ter contato Com você Te ver tocando E Não sair diferente Mexe muito com a gente Então é bacana O Vaguinho Vaguinho é meu brother Também Se vier para o Espírito Santo Tem que trazer ele Em venda nova Com certeza Você lembra uma vez Que eu até Quase marquei contigo Para te trazer Na minha igreja Eu estava na época Pastorinha dos jovens A ideia era Para te trazer Para fazer um evento Acabou não rolando Mas vamos agitar A hora que tiver um tempo Que essa pandemia Acabar Vamos agitar Isso aí De trazer você aqui E ver se você consegue Fazer uma tour aqui Fazer vários eventos aqui Eu conheço uma galera Então O local para tocar Não vai faltar não Pode ter certeza Cara Vai ser um prazer Eu amo o Espírito Santo Estive algumas vezes Eu estive em Vitória Eu estive em Vitória E estive em um lugar Bem no interiorzão Chama Piaçu Conheço Pastor Renato Cara Que povo amável Todas as experiências Que eu tive No Espírito Santo Foram amáveis mesmo Pessoas de Deus Pessoas amorosas Carinhosas Cuidaram muito bem De mim e da minha família Porque eu não fui sozinho Não fui fazer workshop Eu fui ministrar igreja E na administração Nas igrejas A minha mãe participa Diretamente Meu irmão toca comigo Minha mãe Ela faz os louvores Cantados Ela faz a palavra De abertura E geralmente Eu fecho com a mensagem No final E fui muito bem tratado É uma terra que eu gosto Comida boa Pessoal gente boa Vai ser um prazer Imenso estar com vocês Vai ser um sonho Pessoal meu Realizado E eu agradeço também Pelo convite Agradeço a Deus Ter dado certo Dessa vez Tem previsto Sim Deu certo E foi muito bacana Passar esse tempo Contigo aqui E faz falta Às vezes faz falta É o que eu estava falando Com a minha namorada ontem Às vezes faz falta Você Você acaba conversando Sobre alguns assuntos E aquilo vai te nutrindo Aquilo vai te enchendo Aquilo vai te Te levantando Te erguendo E esse período De pandemia É um período Que às vezes A gente questiona Algumas coisas assim Só que quando a gente Começa a conversar Sobre as coisas Que Deus já fez As coisas que já aconteceram A gente vê que Nunca foi fácil Sempre foi Deus trabalhando E que agora Não vai ser diferente Então esse papo Para mim aqui É um papo de esperança Para todos nós Aquela luz ali No fim do túnel E a gente não está Muito longe desse fim não A gente está chegando lá Então eu agradeço Essa oportunidade Os elogios As palavras positivas Isso sempre me coloca Muito para cima Me ajuda bastante A dar continuidade As pessoas me perguntam Jonathan qual é o seu sonho E eu falo Meu sonho é continuar Porque começar não é difícil Agora continuar que é Então meu sonho é continuar É perseverar Até o dia que A gente já não estiver mais Nessa terra O Anderson Que também é meu aluno Colocou Terra da minha esposa Piaçu Distrito de Muniz Freire Eu ia até comentar isso Que Muniz Freire É a terra do meu falecido pai Família do meu pai É toda de lá Então você foi pertinho lá Da terra da família do meu pai Meu irmão já morou lá Eu já morei lá também Quando era Gurizinho Bacana Você esteve bem pertinho aqui E eu sou de Vitória Eu sou nascido Natural de Vitória Bacana Mas vai rolar Vai rolar esse evento É isso Queria que você deixasse aí As suas redes sociais Você já falou Mas repete para a galera Fala seu Instagram Página no Facebook Youtube Para a galera te seguir Procurar conhecer um pouco mais Do seu trabalho Legal O meu Instagram Só tem essa conta aqui mesmo J Bastos Oficial Tudo junto E no Youtube É a mesma coisa Porém o oficial é separado Então J Bastos Oficial Você consegue acessar basicamente Todas as minhas redes sociais Eu mudei o Instagram Inclusive porque eu perdi o Youtube Então eu mudei o Instagram Para poder facilitar o acesso Para a galera aí E tem material novo Eu vou voltar a movimentar mais Com mais frequência E um vídeo por semana Pelo menos Talvez dois Mas mais certo que seja um Inclusive O meu amor de novo Está me ajudando Fez as hashtags para mim hoje O próximo vídeo Que eu vou postar agora Foi ela que editou Então isso tudo Acrescenta muito Eu sempre fiz as paradas sozinho Agora tem alguém Para me ajudar também Já vai me agilizar bastante Já dá para fazer Outras coisas Enquanto ela resolve Algumas coisas para mim Já ajuda bastante E nessas redes aí Dá para a galera Ter contato com você Para evento Para te convidar Para alguma coisa Através dessas redes Dá também Lá no direct Contato para evento Eu posso passar lá Meu contato Então fala comigo No direct Que eu envio Meu contato Para poder agendar O meu contato Para agendar Na verdade É assim Geralmente as pessoas Me procuram Eu passo para a minha mãe Que é ela que faz A parte de logística Eu sou horrível Nessas coisas Eu sou muito ruim mesmo Nessas coisas Então eu deixo Para ela fazer E aí quando é A parte de marketing Divulgação Vídeo para divulgar Essas coisas Eu faço Então é um contato No triângulo E a gente vai agilizando E fala um pouquinho Do que você oferece Tipo workshop Treinamento Clínica Palestra Isso Formato para igreja É o formato Que a gente conta O testemunho Ministramos juntos Minha mãe Meu irmão Eu Geralmente eu levo Um baixista Alguém para ministrar Com a gente E essa ministração Geralmente é na hora Da palavra As pessoas abrem o culto Costumam fazer o ofertório E tal No momento da palavra Ela conta um pouco Do nosso testemunho Meu nascimento Como é que foi para ela E tal E a gente intercala Com algumas músicas E no final Eu faço a administração Da palavra E tem o formato De palestra Que é para empresa E já palestra motivacional Aí a palavra é toda comigo Eu conto a minha história De vida Abro para perguntas Intercalo com músicas também E tem o formato Que é mais para músico Loja de música Que é workshop Falo sobre equipamentos Então tem Uma variedade Grande Inclusive eu estou fazendo Esses trabalhos online Então se alguém Que tiver alguma empresa Tiver uma loja E quiser fazer Uma apresentação online Também Eu consigo Atender Estou atendendo Galera Às vezes pelo Zoom Por outras plataformas também Então é só Entrar em contato E estamos juntos Show de bola Show de bola Então galera O Jonathan vendeu o peixe dele Só vender o meu aqui Rapidinho Antes de encerrar Quem quiser conhecer Também mais Sobre o meu trabalho Meus cursos Aula Só ir no link Que se encontra na bio Lá tem os meus cursos online Se você quiser fazer aula Também particular comigo Eu estou dando aula Pelo Skype Google Meet Zoom Qualquer aplicativo Que você escolher Para o mundo todo Eu tenho alunos Até de outros países Fazendo aula comigo Então se você tiver desejo De estudar guitarra Aproveitar esse período Que está mais em casa aí Só entrar em contato Me chamar pelo Instagram mesmo E a gente troca uma ideia Obrigado pela presença de todos Desde aqueles que Estão até o final Quanto aqueles que entraram E tiveram que sair Por algum motivo Jonathan Mais uma vez obrigado Foi massa demais Prazerão Bater um papo contigo Prazer imenso Meu irmão Tamo junto Deus abençoe Sucesso em seus planos Em seus corres E a gente se encontra logo Espero Em nome de Jesus Abraço meu querido Valeu Obrigado